O ator Paulo Betti postou um vídeo em que é impedido de gravar um culto da Igreja Universal e acusa a segurança do local de tentar quebrar sua câmera. Fui expulso do ambiente da Igreja Universal por um brutamontes, quase quebrou minha câmera. Não querem que revelem o que? Questionou Miguel de Orfãos da Terra. A Universal rebateu as acusações e convidou formalmente o ator da Globo para visitar novamente uma de suas igrejas. Nas imagens publicadas nas redes sociais do ator na noite de ontem, alguns fiéis aparecem assistindo a uma apresentação de Edir Macedo através de um telão colocado no altar. Em seguida, um homem aborda Paulo Betti dizendo que ele não pode gravar no ambiente. O ator pede que o rapaz não encoste em sua câmera antes de encerrar a gravação. Não, aqui não pode filmar não. Não, não, não. Pra quem precisa filmar? Pra mim. Mas não pode. Eu estou pedindo a educação. Mostra. Eu estou pedindo a educação. Eu estou pedindo a educação. Eu estou pedindo a educação. Vem aqui, ó. Na parede, vamos ali. O vídeo compartilhado pelo ator foi apagado de suas redes sociais nesta terça. Em texto publicado em seu site oficial, a Universal rebateu a publicação do ator da Globo. Depois de ser educadamente alertado que não são permitidos registros de imagem no interior dos templos da Universal, o ator passou a ofender o pastor que conversava com ele e saiu da igreja atacando o bispo Edir Macedo e os fiéis que assistiam à reunião, diz a nota da igreja. Eu estou pedindo a educação. Eu estou pedindo a educação.